Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Vamos lá, seu filho! Masculina... Oi? Tenta beber algumas coisas mais masculinas, é um conselho que eu te dou, velho. Você tá bebendo essas coisas aí que o Vitor tá acostumado a beber também, tá ligado? Peraí, o que é que tá acontecendo aqui? Eu tô chegando agora... Esse negócio de ficar bebendo drink feminina aí, tá ligado? Agora deu apoio e põe tanto nenhum efeito. Pô, velho, eu gosto de tomar uma pina colada. Ai, 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 você gosta de cagar no colo do povo. Você gosta de cagar no colo do povo. Drink feminino? Ah, vai pra puta que par... Olha aí, mano. Sabe qual que é o teor alcoólico do Egg Meister? Jagen quem? Jagen Meister. Quem é esse? É, irmão, eu tô um pitú, velho. Diga aí, Lênios, diga aí, Lênios. Eu tô um pitú com caribé misturado. Quando acaba pitú, vai pra caribé, velho. Aqui tá magro, viu? Tá, né? Aqui também, Zanfa. Aqui tá foda, viu? É. Nossa. Depois que essa mulher chegou, ela tá com a cara de mar da peste. Ela parece que foi uma menina que estudou comigo, o nome dela é Fátima. A Fatinha. Uma menina de oitava série com o nome de Fátima. Aí, foda, né, velho? Já nasceu velho. Já chegou idosa. A gente chamava de Fatinha, que era mais fofo. Vamos ver se é normal. Tá mais alegre. Eu vou tentar uma sorte aqui também, só... Opa, velho. Tô tentando... O sentimento aqui tá ruim a sorte. Acabaram de me lembrar que eu tenho... O sentimento aqui tá... Não sei não, velho. Acabaram de me lembrar também que hoje é dia de saque. Eu preciso sacar aqui. Jager Master? Jager Master. Eu não podia chamar o trem de pinga, não? Porra, aí não ia ser caro, né, Zanfa? Aí não ia ser caro. Aí não ia custar dinheiro, né? Mas é pinga, não é? É quase isso, mas é meio verde, tá ligado aquele negócio de... É licor, parece, pô. É, cachaça de ervas. Cachaça de ervas. Aí de ervas, Zanfa gosta. 35% de álcool essa porra. Ele gosta em formato de vapor, né? E líquido, não. É. Aqui tem, pô. Aqui tem quebra-faca, ameixa, isso. Foi em erva. Tá querendo, velho. Não é possível. Se você quiser comprar a versão de pobre, Zanfa, compra licor de alcatrão. É a mesma coisa. Quer que a mais? Melhor não? É que a gente que é pobre, a gente conhece cachaça de erva como carquejo, né? É. Aquele bagulho de alcatrão lá. Manhaco de alcatrão. Aqui, Renato, a que é muito mais forte é a questão de raiz, Zanfa, tá ligado? Ela tem que trabalhar. Ela é, porra, espanhola, né, ô Mel? Geralmente é aquela coisa, né, LCS? Infelizmente, quando é hispânico, os caras botam pra fuder. Não tem pena de ninguém, não. Caralho, velho. Tudo errado? Porra, é essa aí, velho. Porra, é essa aí, velho. Mas, porra, só tô comentando, porra. Se você for nos Estados Unidos, você vê lá o preconceito. Olha o Newton aí, por exemplo. Aí, o Newton. O Newton é mais branco, não é tudo que... Mas ele não é americano, porra. Ele é. Aí, quando você vai falar, ele fala, why? Aí, os caras ficam perguntando por que ele tá perguntando por que o tempo inteiro. Essa poucos vão entender. Essa mulher é maldosa demais, velho. Ah, mano. Sou o Bright! Tá foda. Ela marcou esquema, pode depender. Ela marcou esquema. Ai, trem de novo, cara. Mano, hoje tá pobre, sabe? Tá ruim de farmar bônus, tá ruim tudo. É, hoje tá pobre, né, Zampa? Olha, trem de novo, né, Zampa? Deve ter sido meu aniversário ontem, velho. Alguém pensou em mim. Tá. Ninguém tem uma mente ruim assim, não, velho. Não tem alguma opinião. A gente já pensa em coisa ruim o tempo inteiro. Não, peraí, velho. Ô, Zampa, essa mulher perde quando, hein? É cua... É cua... Você não pediu o que é shout? Por quê? Cuando, perde? Ô, Vido, você não pediu o que é shout? Por quê? É assim que fala em espanhol, cuando. Agora é a hora, viu? Botei dinheiro pra caralho nessa porra aí, Vido. Tem que cair aí. Ela tá falando, cala a boca! Eu posso ganar... Ganar, né? Eu... Caralho, eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Ganar... Um pouquinho... Um pouco! Um pouco! É. Um raiozinho... Não é ficar milionário. Eu sou tu e eu... Eu quis, eu quis, eu quis, eu quis, eu quis. Vitor, que é shout? Ô, raio tá foda, hein? Mano, eu fiquei com um 15 e um 3 da que é shout. Cala a boca! Porra! Tô pedindo! Filha da puta! Agora eu vou dar que é shout! Eu vou dar que é shout! Garante, velho. Garante essa porra. A vida do Vitor começou a dar errado quando ele botou o nome Vitor FC, velho. Vitor FC Sena, pô. Meu nome é Vitor Fernandes de Sena, filha da puta. Meu nome... Essa é a abreviação do meu nome, tirando o Fernandes, porra. Que abreviação o quê, velho? Que Fernandes o quê, velho? Melhor do que essa sobremesa, mousse? Ah, agora... Eu ganho no vidro pro Renilson afundar, gente, velho. É foda. O cara puxou 40 cartas abaixo. Renilson me pede, o cara... Agora não é perlar. Isso, tirou a explosão da mulher ainda. Boa, Renilson! Caralho, velho. Boa, 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 boa. Tá jogando pra caralho, hein? Kaiquei! Sabe que o Joel tá me ligando, velho? Vai tomando o cu, Joel. O cara tem que ganhar dinheiro, velho. É pra vocês jogarem aqui, velho. Tá jogando aqui, velho. Acorde com ele, pô. Me tomando o cu. E aí, o que é isso? Ih, rapaz. O cara é bariátrico, pô. Ah, se fudemos de novo. Nem pensar vagabundo é me dar um 5, né? Pra gente fazer um play. Olha o Renilson. Ô, viado, eu tô caçando. Caralho! O cara já foi, já. Olha o Renilson. Porra! Vitor, dá cashout. Caralho, Renilson. Vai se fuder também, Zé Cashout. Que out, velho! Boa, Renilson. Caralho, Renilson dá cashout também, tá? É, Renilson, aí eu daria cashout. Eu pedi e daria cashout. O cashout perde a lateral. Deixa eu ver quanto é que vai aparecer aqui do cashout. Ô, Renilson, ô, Renilson, explita pra gente ver se realmente é verdade aquela lenda lá. A lenda dessa paixão. Não, não, explica. Não, vê aí, vê aí, vê aí. Vê aí, acho que dá, acho que dá. Dá pra explitar, dá pra explitar. Ô, dois e dois é bom de explitar, Renilson. Dá a explita essa porra, Renilson! Renilson, dois e dois... Explita a porra! Cashout! Cala, Renilson. Cashout, Cashout, Renilson. Vamos embora. Pera aí, quando a gente ganhou nesse cashout aí? Oito reais eu ganhei aqui. Como oito reais, véi? Eu tinha 175, não sei se deu cashout com quatro sem pedir. Aí sacaneou pra caralho. Pera aí, a gente fica falando pra dar os outros da cashout. Zanfa, eu ganhei 70 e 80 reais, Zanfa. Eu ganhei 500, Zanfa. O que importa é isso, Zanfa? O que importa é isso, Zanfa? Você quer que ele ganhe mais, você para de falar pra ele dar cashout, Zanfa, pelo amor de Deus, porra. Mas é só usar o cérebro, é porque o cara é burro. Mas sabe qual é o foda? Ó, o conselheiro do rei sempre, ó, ó, sempre, vamos lá, vamos dizer que isso aqui é um reino, vamos dizer que isso aqui é um reino. E o nosso rei é o Renilson. Sabe o que aconteceu? O Renilson pegou um pobre pra poder aconselhar ele. É, colocou de conselheiro, é, colocou de conselheiro. Isso que é o foda. Fudeu. Qual é o nome desse reino? Fala mais, porque você pegou a lateral aí. Só pra eu saber, qual é o nome desse reino aí? Merda hostil. Eu vou fazer o que o Renilson não fez e vou fuder a mesa. Às vezes eu gosto de comer um pouco de cocô. Vai fuder porra nenhuma. Ainda dobra esses ônibus aí, ó, Vitor. Dá não, pode dobrar não. Doblinha, Vitor. Boa, boa carcinagem pra vocês. Pera aí, Kaique. Valeu, valeu, Joel. Beleza, Joel. Joel, porra. O Jabu tá aqui, pô. Eu tô com raiva do Jabu. Com raiva do Jabu, por quê, véi? Só porque... Eu pensei que vocês eram mais unidos, véi. Os caras são a raça desunida da porra. Jojo, você é meu amigo, véi. É, né? Opa. O que o Jabu fez pra você, Joel? Não, eu não posso falar em live isso, não. Ainda é nada, nem deixar o seu reino. O Jabu de novo? É, como se fosse. Ixi, Maria. Posso falar em live não, isso não. Aí é foda, Jabu. Ainda vai se falando, viu, Jabu? Vamos se falando, meu parceria. Você é meu amigo, véi. Beleza, bem. É isso, véi. Boa play pra vocês aí. Valeu, Nilson. Valeu, Jajô. Bora, meu... Ei, ei, Jajô. Tirou a explosão da menina, véi. Nós tiramos o Jabu daqui, pô. Isso que é foda, pô. Isso que é... Jabu! Ô! Porra! Vai tomar no cu, porra! Jabu trouxou só, pô. Tá vendo aí, meu irmão? Ô, Joel! Já foi embora. Demitiu o conselheiro pobre, foi... Foi rei. Foi rei, Nilson. Foi, pô. Finalmente, conselheiro buceta da pôr pra ficar... É, é. Que chato! Ai, ai. Eu tenho 600 reais e quero ter voz. Eu gosto de democracia. Caralho, calma aí. Caralho. A3, 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 A3... Pobre é a peste, né, véi? Pobre no ponto de vendas aí real que fica... Ó, nossa, eu vou votar. Isso aí foi uma... Isso aí foi uma... Isso aí foi uma indireta pra o Bigu que perdi o Jeff, vai? Isso aí foi uma indireta pra o Bigu, eu tô ligado? Vamos pedir cash out, né? Gravar isso aqui pra mandar pro Fábio, viu, véi? O Victor não pede cash out O bicho é o Zeca cash out Da porra Rei do cash out, vou apostar Mas esse cara Rei do cash out, eu não vim pedir uma vez Cash out O cara contar com carta boa É porque ele é o rei Ele não é o pidão nenhum Ele não é o conselheiro do cash out É, se fosse o conselheiro Maldito dia foi o dia que eu caí Olha lá, Vitor, cash out Não tem nem dúvida Não tem jogo Vambora Cash out, vamos jogar Ô Zanfa, faz tempo que não sai um treino à mesa Ô Zanfa Aqui eu peço cash out O Vitor pediu Ah não, o Vitor pediu Ele tá me metendo de maluco Ele quer me falir junto Você não vai conseguir não Eu não vou não, Zanfa, eu li as cartas Você não vai conseguir não, Vitor Ei, Zanfa, ele leu as cartas Leu, leu Não, é a mesma, o Tony O Tom, o Tom O Tuminos Cash out, Renil Que você tivesse pedido Que eu Aí é cash out, Renil Cash out Renil, sou o Nossa Larcanita, larcanita Ai, larcanita Ô Zanfa, ô Zanfa Bora Ficar tranquilo aí Ô pobre que ganhou na Mega Sena Pobre aonde? Quem é pobre? Você ganhou, cara Uma vez O espírito O espírito Sempre Sempre Porque essa Essa é A gente tá na mesa da Evolution O Bruno A gente tá testando a mesa do Cassino A gente vai testar a Evolution Como é que é Aí ela bota o nome De batismo do cara Que eu uma vez já tive E depois Por nada Eu 25 Pedro não me deste um certo Por nada Que shout, hein Que shout Reviews Reviews Ele Reviews 3 a 3 Mano, você tá com 13 Vambora Contra o Bolsonaro Vai na merda 3 a 3 O 3 não ganhou do Bolsonaro Ah, mas Ganhou do Bolsonaro 22 Não do Bolsonaro 17 Isso é perigoso Eu até pedia Eu até pedia Só pra calar a boca do Zanfa Vou pedir então Renato Vou pedir Só pra calar a boca dele Rapaz Zanfa O homem Que shout Que shout Que shout Agora é que shout Agora é que shout Agora é parar Agora é que shout Aí isso 190, velho Ganha aqui Não, filho da puta Caralho Me se fuder Puta que me pariu Cara Eu queria saber Qual foi Qual foi o dia Que o rei Conseguiu um conselheiro Tão subterrâneo Tão pobre Tão Passa Ele passou Num viaduto E falou Você vai ser meu conselheiro Viu um cara Deu uma quentinha Ele ficou feliz Vai tomar no cu Passou na rodovia Vai tomar no cu Tome Renilson Filha da puta Você tá ouvindo Você tá ouvindo Você tá ouvindo Esse filha da puta Tá com 6 mil De saldo Renilson Tá com 6 mil De saldo Porque os deputados Faz merda Os conselheiros Vai tomar no cu Eu vou ficar E caindo Tá que me pariu Tá bem Zanfa Você tá insistindo No erro De jogar 12,50 Na porra da Starlight Eu tava farmando Não vem Ó, é nisso É nisso É nisso Ó, ô rei 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 Vamos focar aqui Os seus súditos Os plebeus Estão sofrendo Com suas decisões As suas decisões Meu rei Estão afetando Todo o reino Agora é cash out Vai lá Filha da puta Pede a porra Do cash out Agora também Vai tomar no cu Dá cash out Vou chegar de maluco Não deu, né Enquanto o seu Enquanto o seu Conselheiro Está afundado Em dívidas E drogas E jogos de azar Você Meu senhor Está indo Na mesma onda E deixando O seu império Mais pobre Por favor Decapita esse cara Meu Deus Renilson Renilson Só torce pro vermelho Aí Renilson Faça favor Olha agora Toma milzão Aí Renilson Acabei de pegar Um 6x Aqui no coiflip Ah Cash out Cash out Vamos garantir Isso aí Isso aí Você não fica nessas misericórdia não Né Viu Dá cash out Renatinho Agora você dá cash out Meu Deus do céu Agora dá cash out Na hora que você quiser Dois filha da puta Vocês dois Calma aí Ai te fudeia meu irmão Ai te fudei meu irmão 19 19 19 É 19 Ela é 19 Ela é funda Ela é funda Ela só dá É só 19 nela Ela é funda Ela é uma cachimba Vai tomar no cu Cash out Cash out Cash out Cash out Cash out Nas lateral Escuta o Renatinho Eu vou dubliar Porque na próxima Eu vou ter dinheiro Se liga aí Ei Pera aí Que eu coloquei dinheiro Atrás de você Colocou? Eu já empatei com ela Fica tranquilo E ainda peguei o Chris Time Já empatei com ela É Renilson Ainda peguei o Chris Time Com 15 reais Ainda aqui Renilson Verde Vai de verde É meu verdinho né Meu verdinho de sempre O Ayrton Tô lhe vendo O Ayrton O Zanfa tá ganhando dinheiro Caladinho aí Calha a boca Renil Tá ganhando dinheiro aonde O Zanfa já perdeu Boa 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 Vito Boa Vito Boa Vito É isso véi Era aqui que nós tava buscando Esse ouro Cadê o rei do cash out Falando Cadê o cash out Cadê o rei Meu Deus O rei do rei É dobro no verde É dobro no verde É dobro no verde Mas e mais outro Relaxa O Zanfa Tu tá com conta aí 5.100 Vitor Tá bonito né Renato Aí é 150x pra cima Vamos Vamos nessa Vamos nessa Vitor Aí é cash out Ai Renato Foi quase As suas preces Quase foram atendidas Rapaz Renilson Renilson Aí 70x Tá bom Renilson O Vitor é cash out E você é split PLP Não Explita NÃO Explita A última vez que eu splintei Ela fez 21 Não explita Não Renilson, o Vitor é diferente de você Você tem sorte nesse jogo Você tem Renilson, garante Garante, garante Deixa ela jogar Esse pensamento de garantir Ah, eu vou botar o dinheiro na poupança Aí vai lá o colo Olha aí Olha o que vem pela frente Era 18 numa mão e 20 na outra, Renilson Você ia ganhar isso aí Boa, parabéns Vai ouvir, ouve quantos reais Ele tem 400 E aí você escutou Ô Vitor, Vitor Calma Zafa, tô com 2.200 aqui Tá escutando gente com 400 reais Ô Vitor, eu dei uma passada no Crazy Time Aqui agora Que já subiu pra 3.700 Aqueles 400 lá Pior que agora Ganhou a argumentação Em vez de ouvir um pobre Eu ouvi um rico Ó, vamos manter todo mundo agora Pode dublir, pode dublir Pode dublir, pode dublir Vamos, vamos Não dublir, não dublir Não dublir Não dublir Não dublir Não, aí é dublir Aí é dublir Aí é dublir Aí é dublir Não, não, não Ei, Renan Tá caindo na conversa do azul Não, não, não Aí é dublir, Renilson Aí é meio óbvio Que garantir, rapaz Renilson Olha o momento que garantiu Eu me fudi Olha aí Acabou de puxar 700 real na mão, Renilson Vamos manter, vamos manter essa cor, Renilson Acaba a panga da pera Todo mundo na tranquilidade Vamos buscar Olha aí, Renilson Ele já tirou a baixa Pra você puxar a alta, Renilson Daqui a meia hora eu tô cagando, Felps Que se foda o Game Awards Vê a missa aí Pra tu ver aí, ó O que que ela vai puxar, ó Olha aí, Renilson Tranquilo, também Era um belo de um 11 É, mas aí ela vira um 6 na mão dela lá E depois vira outro Tomba outro 10 E deu certo Esse do bilhão Você ia ficar com 12 É, com 12 Com 12 Olha lá, Renilson Olha aí, Renilson Olha aí, Renilson Todo mundo bem? Tranquilo Tamo bem, gente? Tamo alimentado Tamo, né? Vamos pingar Vamos pingar? Ô, Zanfa Eu tô Tem uma goteira aqui Faz tempo Tá pingado Eu pinguei Ô, Renilson Eu sou obrigado Eu quero mais uma cerveja, velho O negócio aqui ficou bom pra caralho Zanfa, Zanfa Olha a mesa, Zanfa Pedem dele no véio E descontando nos caras Zanfa Oi Entrou no meio Ele tá no meio Caralho, mas você vai gritar mais quantas vezes Bota dinheiro Zé Lizeira Já botei Vem, Vitor, pra cá, vem Eu não vou pra ir, não Vai tomar no cu Que eu tô aqui, tranquilo Zé Lizeira Vem pra casa, Zanfa Sentem em dois lugares, Zanfa Não, eu tô bem aqui, tô bem aqui, velho Vai ser um lugarzinho, Zanfa Vai, dois lugares Vem, Renato Renato Pelo amor de Deus Segurança Cadê, Renato 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 Ele tá lá rodando o véio Pé dele, ó Rodando o véio Pé dele, ó Olha lá Vem, eu tô farmando Na hora que vier, você vai falar o quê? Não vai falar o quê? Eu não vou falar nada Eu quero só que venha Até agora, 1,50 Olha aí Ó, dois Ó Um, dois de novo Boa demais Ó É, ó Olha É, ó Até agora, nada Ó E o dinheiro indo embora, Zanfa E o véio, nada Dinheiro só Renato Ó Rapaz, Renato Foi fazer essa cerveja Foi, velho Eu fui buscar a cerveja O que você quer? Vem, Renato Aqui, ó Cadê aquele multiplicador agora? Ele levantou o braço Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, o Andrei tá mais ligeiro O Andrei tá mais ligeiro Andrei Filho da puta Um, três A final é o Andres, né? Conhece o cara Andres Que foi ligeiro também, né? O Manu, eu conheço Eu conheço Mas pelo menos ele me deu um estádio Junto com o Lula Tô nem aí Caguei pra vocês Ó, eu gostei da clupieira aí, tá? Iiii Ela parece O que que é, Zanfa? O que que é, Zanfa? Ela parece uma godinha Que se apaixonou Por uma colega minha Vamos conversar com um petista corintiano Tá doido? É o que, Zanfa? Ai, tô amando É o que, Zanzão? Quem é o quê? Petista corintiano Não é possível, não É a pior combinação da vida Não, é credo Claro, é credo, né? Só falta que você dá gaviões Você sabe o que que é pior, Zanfa? Eu era, velho Ai, ai, ai Que horror Meu, Felipe Eu fui, eu fui cinco anos Eu vou me mutar Aqui, aqui perdemos Eu fui cinco anos da gaviões, velho Mas ainda é corintiano Continuou a petista, tá ligado? Só mudou, só mudou a torcida Só Eu só saí da torcida, né? Também não tava querendo morrer ainda tão cedo, né? Nada Não vem nada, Vitor Aqui Não vem nada, não, né? Fica tranquilo Vai aguardar aí É a agonia da porra, velho Alguém bate nesse bicho que tá na cara dela ali, velho É um barato Tem que pingar 180 aqui, Vitor Tá nascendo um novo rosto ali, velho Tem um bicho ali, velho Pelo amor de Deus Eu vou roubar Opa, tô ligado Ó, Zanfa Vamos daqui pros rilhotes Tá Ó, essa daqui é pra dubliar e ir pro rilhote Tá Eita Oi, Vitor Fala pra tu Fala não, velho Fala não, velho Fala não pra tu 400 real bom da porra aqui que eu coloquei hoje, velho Tá, tá bom aí, velho Me presta a tua conta, Renan Eu tô com 3,700 dos 400 que eu entrei, velho Me presta a tua conta pra eu jogar de vez em quando, velho Se foda Era ele? Tem que pingar um raiozinho aí, né, velho Ô, Vô Vé, o Zadek pingou um raio de 250, velho Foi na Starlight Nossa, cara Caralho, 250 Ô, o Zadek ele aposta Tá alto, 250 foi um dinheiro da porra, hein Não, ele foi o multiplicador de 250 Ele apostou 2 reais de porra 250 pra ele Porra Eu vejo uma vez, foi o véi soltar Foi dois raios de 500, velho Foi ele que pegou Foi ele que pegou os 10 mil no Big Bass, não foi? Ele que pegou 10 mil no Big Bass Foi isso aí, velho É lateral Peraí, gente Quanto que eu... Hum Aqui é cachalte, hein Começou e eu não vi, ó Eu também não, velho Peraí, que eu tava olhando o véi ali me pagar ou não Me roubar, velho Ô, gente, cachalte, tá? Ô, Zan, faqui até agora tá ok Todo mundo de cachalte, ok? Você não vai fazer isso não, né, Renilson? Não, Renilson não Eu e o Vitor O quê? Cachalte? É Ele fez 21, pra que ele vai fazer cachalte? Cachalte pra garantir Tomando seu cus, Zan Cachalte pra garantir é foda, velho Eu tenho medo da fala do Zan Aqui eu dei cachalte Falou Fui embora, viu? Vamos lá pro Zan Vamos lá pros amigos pra ver Vamos, vamos Ou vai dar o último sóbler Ah, 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 a saideira Saideira? Então eu fui o último sóbler Não, Zan Bota 150 no meio Vai, velho Eu fui o último sóbler com vocês aí Aí De maluco? Olha o sóbler aí Olha o sóbler Sábler aí Ele tá afim de pagar ou não? Cachalte, Vitor O Vitor já sabe, né? Aqui é cachalte Eita, 13 da bixiga É isso, Vitor Llamo o Vitor Llamo o Vitor Llamo o Vitor Vitor não é Vitor Vitor Aqui é esplita, né? Esplita não, esplita não Precisa não Pode ficar, garante Não É De cachalte? De cachalte Eu gostei dessa mesa aí Que esse cachalte, velho Nós vamos jogar aí todinho Só pra ver O pior O pior aqui não é mentira não Ela evita do cara fazer umas merda do caralho O nome disso é o Pogo Casaco, Zanfão Os casacos Eu já rasguei a roupa Só aí tu, Zanfão Só aí tu, Zanfão Já casacou, caralho Já casacou, velho Já casacou Já rima embora Vamos aqui de merda Caralho, o Renilson botou 500 real, velho Capeste, eu vou ver isso lá É isso, Renilson Calma, Renilson, você tá doido? Vamos casacar, vamos casacar Que casacar, velho Vamos casacar, Renilson? Já foi Já foi, já Deus do céu Renilson está enfrentando o frio sozinho, velho Aqui, Zanfão Zanfão, casacar Aqui eu dobrei, dobrei Aqui eu dobrei Ah, muito dinheiro Muito dinheiro apostado Não é possível que ele fez isso, não Renilson é um homem A montagem aqui estava boa É agora, viu? Tem que pingar uma mão forte Renilson está parecendo o Kiko Com essa porra Esse gorra aí Não se misture com essa gentalha Ah, não está vendo nada Multiplicador estava alto Mas não pinga o Sauble Pingarão Dinheiro das antiga É, aí Vé, Renilson Pede aí de maluco, pô Não, para que bidim, meu amigo Deixa aí, deixa ela brigar, velho Faz 21 aí, pô Faz 21 Hoje os slots só me mamou o dinheiro, velho O Blackjack me salvou Mas essa Essa briga do Renilson Ele contra duas é foda Pô, Renilson Deu ruim, ó Eu falei pra pedir Renilson Deu ruim, ó Eu falei Eu tô aqui no Merge App, tá? Merge U? Vai Vamo, vamo, vamo Oi, Renilson Oi, Renilson Dá uma olhadinha na tela aqui, Renilson Só pra você ver como é que tá aqui Não é mentira Vamos ver do pesqueiro? Eu tô botando fé não Ô, Zafa, tem que ir pro Merge Que? 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 Eu joguei três bônus no Merge hoje, Vitor Que que você ganhou? 20 rodadas? Caraca Como é que ganhou 20 rodadas? Muito bom Deu um... Tá roubando aqui, Renilson Deu um monte de plírio lá, velho É, Renatinho Tá roubando aí, né? Cash out aí, Renatinho Cash out Eu não vou esperar o Vitor me fazer perder, não Eu vou é sacar o Merenda aqui já, velho Cash out e 3K Vou sacar 3K aqui, tranquilo Qual a sua decisão? Cash out Vitor, pode ser, Vitor? 3K? Sacar? Não, dúvida é cash out É, 3Kzinhos, sacado Qual que é nesse jogo aí, Vitor? Não sei, deixa aí, Gema O pessoal pediu pra mostrar esse jogo pra rapaziada Algum dia na sua vida você vai tentar entender algum slot? Às vezes, quando você entende, complica mais ainda o sentimento, né? Olha aí, Vitor, olha aí, tá pagando, hein? Mas não olha muito, não, né? Você não entende, era pra fazer o meu chão, mas tá bom Pense na cerveja boa, viu? Pense Ah, é boa Não, não é... Podia ser Skol agora, podia ser Itaipava Quer ser local, se você só quer uma Meu amigo 3Kzinhos, 3Kzinhos no bolso, velho Pagou, viu? Pagou, pagou, pagou Qual que o Vitor tá jogando? Merge up Ele tá no merge up Eu tô só abrindo aquele 128 ali, pra ver se caiu lá O joio dele tá lá, velho Acabou-se Eita porra, ele tem um 128x na tela, velho Caraca É Essa ideia é tão bonita Ele tem dois 128x na tela, morcego Ixi Mas só faltava, hein? Ixi, quantas rodadas ainda Bora, Renato Cres time, bora, Renato Eu tava lá agorinha Vou dar um tempo de lá, Renato Que vai parar de pagar agora um pouco Ele pagou muito bônus Iiii Vai meter essa que existe uma lógica? Iiii Mas existe? Vai meter essa que existe um cálculo Que existe um movimento Que existe uma teoria da conspiração, né? Ah, aqui também era bom Ah, nenhum, né, meu irmão Rapaz, já posta 200 aí Rapaz, velho, você pegou 228x pra voltar 198 reais nessa porra? Infelizmente, eu sou Cara, ele não comprou nada Não, se eu fosse você, eu colocava uma de 200 Agora pode ver esse 128x aí Então, vamos lá Vamos fingir que eu Ô, 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 Renato Eu vou ligar o TeamView e você vai clicar pra mim Que? Não, não faz Eu fingir que eu Não, não faz Que porra Primeira vez que eu vejo isso Olha o suporte Posso clicar? Vai Vai se embora Renatão, Renatão tá aqui Vai se embora O pôr bônus de quanto? 200 200 reais Puxado, hein Tomando o cu pra caralho Não, tenha calma Começamos agora Já pode ir encomendando o cachorro Que nada, Zé Tô num doce aqui, Steinway Tô aqui num doce, Steinway Tô na geleia Tô na geleia Tô na geleia Foda que eu não entendo pra onde que vai as pedras Qual que é a lógica de pra onde... Tem lógica não, Zanfa Joga o videogame Não, não, não Tem que explicar, Vivo Tem que explicar, velho Eu acho que é aleatório, Zanfa Não pode, ué Mas aleatório como? Qual aleatoriedade? Tem que ter uma lógica na aleatoriedade Igual tá sendo Não, ó Mas se é aleatório Não tem lógica não, Zanfa Não, lógica tem Lógica na aleatoriedade Você nunca leu O andar do bêbado, não? Que explica bastante A teoria do caos, velho Rapaz, se você ver fractais Essa ideia aí cai por terra, velho É, pra que dá, balqueiro É coisa de drogada Agora você tem uma pessoa contra-argumentando Ô, Renato, namorada, velho Fala tomar no cú, velho Deu baixo, deu baixo, deu baixo Deu baixo, deu baixo Deu 54, pô Como é que deu baixo? Cadê o... Cadê o Lima? Cadê o Lima? Deu baixo, foi aqui 160 reais Não ganhei nada Cadê o Nery pra indicar mais? Não, não, Nery não Como é que compra bono aqui Nisso aqui? Você quer ver como o problema é você, Vitor? Diga uma máquina aí Merge Up, vai lá Vamos lá no Merge Up, vai Caralho, quer ver? Quer ver? Vai quebrar a máquina agora, velho E aí